E aí pessoal, aqui é o Leo, bem-vindos ao TecNews. Uma empresa desenvolveu uma tecnologia que permite controlar o computador através da mente. Basicamente essa tecnologia é para quem tem alguma deficiência e não consegue utilizar o mouse, o teclado e assim vai. Então colocando uma faixa na cabeça, vocês estão vendo aqui essa faixa, a pessoa consegue controlar o ponteiro do mouse e assim vai realizando as atividades no computador. O mais interessante dessa notícia não é isso, já que essa tecnologia já existia, mas esse sistema normalmente custava em torno de 2 mil dólares. E agora com essa tecnologia que essa empresa desenvolveu, esse sistema vai custar apenas 200 dólares. Então isso é muito bom, vai facilitar a vida aí de quem tem alguma deficiência. Então a tecnologia ajudando as pessoas com problemas. Ok, quem quiser mais informações vai ter o link do post na descrição. É só clicar e dar uma lida. Eu fico por aqui, um grande abraço e valeu!